Música Quero passar o meu céu fazendo o bem na terra. Quem disse isso? Santa Teresinha do Menino Jesus. Uma grande santa e uma amiga muito querida que nós temos lá no céu. Santa Teresinha, essa moça bonita aqui, olha só. Vou contar um pouco da história dela pra vocês. Santa Teresinha, ela viveu somente 24 aninhos, mas deixou um grande legado de amor pra toda a igreja. Teresinha, ela foi a última de nove filhos. Que legal, né? Ela tinha mais oito irmãos, nove com ela. Os papais dela foram ninguém mais, ninguém menos que São Luís e Santa Zélia Martã. Que, aliás, é um belo de um exemplo de matrimônio santo. Inclusive, chama o papai e a mamãe, pede pra eles darem uma olhadinha na vida de São Luís e Santa Zélia Martã. É tipo assim, sensacional. Voltando. Os primeiros anos de vida de Teresinha foram muito, muito, muito felizes. Ela era muito amada, né? Ela era a filhinha mais nova, a irmã caçula. Só que aconteceu uma coisa. Quando ela tinha só quatro aninhos de idade, a mamãe dela faleceu. E ela ficou muito triste. Muito triste mesmo. Dá pra imaginar, né? E aí, Santa Teresinha se apegou muito, muito, muito à irmã dela mais velha, a Paulina. Que a Paulina era tida ali por Santa Teresinha como sua segunda mamãe. Mas aí, aconteceu que Paulina, ela sentiu a vocação pra se tornar freira. E aí, ela acabou entrando no Carmelo. Ah! Mas Santa Teresinha sofreu uma segunda perda. E isso fez com que ela ficasse muito, muito, muito doentinha. Ao ponto de deixar muito preocupados o seu papai e as suas irmãs. Sério, ela ficou bem mal. Mas daí, um dia, eles estavam rezando. Aliás, rezavam sempre, né? Mas nesse dia em especial, eles estavam rezando diante da imagem da Imaculada Conceição de Maria, de Nossa Senhora. Quando, de repente, aconteceu um milagre. Nossa Senhora sorriu pra Santa Teresinha e ela ficou curada. A partir desse dia, Santa Teresinha decidiu que também entraria pro Carmelo. Como assim, Sassá? Por que também? Porque todas as outras irmãs de Santa Teresinha também estavam no Carmelo. Legal, né? Só que o que aconteceu? Santa Teresinha era muito jovenzinha. Ela tinha apenas 14 aninhos. Então, não podia entrar no Carmelo. Mas ela era muito persistente e não desistiu. Ela foi pedir autorização pro Papa Leão XIII. E ele permitiu. Quando ela tinha 15 anos, então, ela entrou pro Carmelo em Lisier. A vida de Santa Teresinha tem alguns marcos muito interessantes e muito especiais. Que é humildade, simplicidade e confiança plena em Deus. Ela sempre buscou um caminho de santidade baseado nas pequenas coisas. Nas coisas simples, nos atos do cotidiano. Que ela sempre dizia que quando feitos com muito amor, produziam muitos frutos de santidade. Ela dizia, sim, que ela não tinha muita força pra produzir feitos heróicos como os grandes santos da igreja. Ah, mas ela conseguia fazer pequenas coisas. E essas pequenas coisas estavam ali. O segredo de toda essa santidade. De todo esse jeito de ser especial de Santa Teresinha. Ela dizia assim, olha só. Pegar um alfinete caído no chão com amor, produz frutos de santidade. Profundo, né? E tem uma curiosidade também de Santa Teresinha. Ela é considerada padroeira das missões. Só que ela nunca saiu do Carmelo. Ela sempre ficou dentro do convento. Ela dizia assim, pra explicar toda essa situação. Compreendi que a igreja tinha um coração. E que este coração ardia de amor. Compreendi que só o amor fazia os membros da igreja agirem. Que se o amor viesse a se apagar, os apóstolos não anunciariam mais o evangelho. Os mártires se recusariam a derramar o seu sangue. Por isso que ela sempre dizia, no coração da igreja, serei o amor. Dizia sempre que o que conta é o amor. Só o amor. É contemplar no outro. É contemplar no nosso próximo. A pessoa de Jesus. E aí ela dizia assim, que pra ser missionária. Não é uma questão de geográfica, de ir pra lá, de ir pra cá. É sim uma questão de amor. De amar. Muito legal, né? Muito profundo isso. E tem uma outra curiosidade de Santa Terezinha. Ela gostava muito de jogar pétalas de rosa pro Santíssimo Sacramento, sabe? Quando Jesus passa no ascensório. Ela também gostava de jogar pétalas de flores pra um crucifixo que ficava no Jardim do Carmelo. Tanto que ela gostava tanto disso, que antes de morrer, ela disse assim, vou fazer chover sobre o mundo uma chuva de rosas. E o que isso significa? Significa que ela seria a nossa grande intercessora junto a Deus. Tanto que, desde sempre, todo mundo que faz uma novena pra Santa Terezinha espera ganhar uma rosa como sinal de que a graça pedida será alcançada. Ai, gente, é sério. Eu sou muito apaixonada por Santa Terezinha. Ela se entregou inteiramente, verdadeiramente, à vontade de Deus. Ela tinha uma relação de amor muito íntima e muito profunda de sua alma com Deus. Ela costumava repetir o seguinte, ó, presta atenção. Deus não inspira desejos impossíveis. Não tenho que me fazer mais do que eu sou, mas sim me aceitar tal como eu sou, com todas as minhas imperfeições. A gente tem tanta coisa pra aprender com ela, né? Santa Terezinha foi tão, tão, tão especial e trouxe tantos ensinamentos pra igreja que o Papa João Paulo II declarou ela como doutora universal da igreja. A mais santa, a mais jovem entre os doutores da igreja. Demais, né? Então, que Santa Terezinha possa ser esse exemplo pra nós, esse exemplo de humildade e de amor. Vão procurar mais sobre a vida dela. Sério, gente, ela é uma santa demais. Santa Terezinha, rogai por nós. Tchau! Tchau!